Paracasa Banga Az mondja Mi karutjuk, ki karutjuk, mi is ez tependi Nem szerelt a badi Halldva cscherelt a badi, de életi Mi irate cscherelt a badi Halldva cscherelt a badi Halldva cscherelt a badi Mi erdőlock a minik lesz az adi Nem szerelt a badi Nem szerelt a badi, de életi Mi irate cscherelt Seu Seu Obrigado por assistir E aí assim fazia que vi nos pula de metade O dia em paz, você vai para o nosso site A gente vai dizer que se acúlera até Como eu acho que não tem nada a ver Só um fome no close criado por ordem Porque eu sei que é uma vida minha atriz Como eu ovo ao menos uma vida na minha atriz Uma batia com a chacuã, a chacuã, a chacuã Uma batia com a chacuã, a chacuã, a chacuã Uma batia com a chacuã, a chacuã A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 ... ... ... Pai da mesa, essa samba, a boca de um nome Esse mundo é o velho, cunica o flamengo Vai deixar o passo, mais o que a passamos Onde vale, fio em chile, não cacha, é da nuvada Pai da mesa, o chile, é o chile, é o chile, é o chile Todos os cães, o povo, a um fãs, o chile Pai da mesa, o chile, é o chile Pai da mesa, o chile, é o chile, é o chile Pai da mesa, o chile, é o chile, é o chile Tchau a gente que se deixou mais outra coisa que diz Um pouquinho ser mais sério Um pouquinho ser mais Krymi Um pouquinho ser mais两 o que durar Uma vez que sagt 그래서 Essa é a 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 Essa é a 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 le a 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 Essa é a 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 Bíblia, 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 a Amém. 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 Amém.